Aí galera, praia de Tutói aí chegando junto dentro da cidade Aí Cleitão, onde ela veio? E amanhã ela ainda vai ficar maior, aí Praia minha, força da natureza Amanhã ela ainda tá maior, hoje ela vai crescer três vezes mais ainda Aí a galera tudo na água aí, ó, alagado Tudo, mano É isso aí, vamos botando aqui Diretamente pra Record, diretamente pra Globo Vou vender, viu? Mercado Público de Tutói Olha aí galera, força da natureza Força da natureza mostrando aí seus poderes É isso aí, ó, hoje São exatamente seis horas e cinco minutos aqui no centro de Tutói Mercado Público É a invasão geral aí da força da natureza Praia de Tutói mostrando a potência da natureza Olha aí, amanhã ela vai se tornar maior, viu galera? Uma alusão aí diretamente do centro Retro Rô! Rô! Obrigado.